Nessa noite nós vamos continuar a nossa série, Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Semana nós vimos que o Senhor chama e nos ensina o que é ser feliz. Jesus em Mateus 5, nos primeiros versos de 1 a 12, Jesus nos ensina a respeito da felicidade. E se você está aqui e perdeu alguma dessas outras mensagens que eu vim e preguei nos outros dias, você pode ir no YouTube da nossa igreja e lá quarta na palavra Sermão do Monte e você pode ser abençoado. Mas fique tranquilo que hoje nós temos uma palavra fresquinha com início, meio e fim, que você vai ser abençoado, transformado em nome de Jesus. Então abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, hoje nós vamos ler dos versos 5 a 12. Mateus, no capítulo 5, versos 5 a 12. Não, 7 a 12, desculpe, 5, Mateus 5, de 7 a 12, que diz assim. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, o perseguirem e levarem todo tipo, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Pai, esta é a tua palavra. E nós rogamos ao Senhor nessa hora. Que o Senhor tome cada um que está assistindo, cultuando ao Senhor junto conosco nessa noite. E que eles possam, Pai, viver, dai, segundo a tua palavra. E que a gente possa aprender mais sobre o que é a verdadeira felicidade que o Senhor nos mostra em nome de Jesus. Amém. O Senhor vem explicando no Sermão do Monte, ensinando a nós o que é verdadeiramente ser feliz. Sabe, meu irmão, muitos somos, sabe, assim, várias vezes nós somos forjados, forçados a construir a nossa própria felicidade. Mas é verdade que Jesus, cercado por grande multidão, ensina os seus discípulos a verdadeira felicidade. Porque quando ele diz, bem-aventurados, felizes, ele está dizendo, olha, verdadeiramente a felicidade não consiste em poder, sucesso, status. Mas no meu reino, escutem o que eu vou lhes dizer. No meu reino, na vida que o Senhor tem, a felicidade é de ponta cabeça com os padrões desse mundo. A felicidade, segundo Jesus, ele disse lá no início do capítulo 5, Felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os mansos, porque obterão misericórdia e consolo. Nessas quatro, ele nos ensina o ser feliz. Ou seja, algo que diz respeito àquilo que somos, não àquilo que fazemos. Porque verdadeiramente Jesus está dizendo antes de tudo, que você não precisa fazer para ser, você antes precisa ser, para então fazer. A felicidade não está ligada naquilo que eu faço, mas ela está ligada a partir daquilo que Deus me criou para ser. Então, nós vamos ver hoje que ele está relacionando as próximas quatro bem-aventuranças, as quatro que ele já nos disse nos versos 3 a 6. E hoje nós vamos ver a primeira que está no verso 7. A primeira parte dessas outras quatro bem-aventuranças que ele agora enfoca como o resultado, o fruto daquele que é pobre de espírito, daquele que chora, daquele que é manso e daquele que tem fome e sede de justiça. Jesus diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia é totalmente diferente de dó. Dó, eu olho para alguém, eu sinto alguma coisa, uma pena, mas misericórdia provoca uma ação. Por quê? Felizes são os misericordiosos. Nós precisamos entender quando lembramos da ação do bom samaritano. Jesus contou essa parábola e ele cita o bom samaritano como um exemplo de misericórdia. Religiosos passaram pelo homem ferido no caminho. Religiosos olharam para ele com dó. Religiosos olharam para ele de uma maneira diferente porque eles não olhavam com compaixão. Misericórdia tem tudo a ver com compaixão. Em ter, em se colocar no lugar do outro e querer tirar aquela pessoa daquela miséria. Misericórdia é quando eu sou compassivo, quando eu me compadeço com aquilo que eu vejo o outro e eu me coloco na ação para lhe dar dignidade. Misericórdia é aquilo que Deus teve conosco. Quando ele olhou para mim e para você e nos viu em um estado totalmente deplorável, na miséria, estávamos mortos, nós pecados e delitos, mas o texto de Paulo em Efésios diz, mas Deus nos deu vida com Cristo quando ainda éramos pecadores. A misericórdia é justamente aquilo que brota do coração do qual Jesus já vem dizendo e relaciona aos pobres de espírito. Somente conseguem exercer misericórdia aqueles que reconhecem, aqueles que receberam tal misericórdia. Por quê? Porque existe uma relação em cada uma das oito bem-aventuranças aonde ele relaciona os pobres de espírito aos misericordiosos. Ele relaciona os que choram aos puros de coração. Ele relaciona também os pacificadores aos mansos. Ele relaciona os que têm fome e sede de justiça aos que são perseguidos por causa da justiça. E aqui Jesus está dizendo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, aqueles que têm um senso de compaixão, aqueles que olham para as pessoas e não as enxergam de cima para baixo. Bem-aventurados aqueles que conseguem enxergar que Deus os tirou da mazela do pecado, da mazela de uma vida centrada em si mesmos. Deus é misericordioso conosco enviando o seu Filho para nos salvar. Por isso, é fruto, resultado da vida, do ser do cristão, do verdadeiro cristão, o exercício da misericórdia. O exercício de todas as áreas, sempre que eu vejo algo, eu preciso me colocar à disposição, na ação de algo. Eu vejo quantas vezes na nossa igreja existem tantos ministérios de misericórdia, aonde nós não fazemos para ganhar a Deus, para receber algo de Deus, mas nós fazemos porque nós entendemos que somos pobres de espírito e recebemos aquilo porque nós somos necessitados e Ele veio ao nosso encontro. Misericordiosos alcançarão misericórdia, não como uma relação religiosa, se eu faço, eu mereço. O que Jesus está dizendo aqui é totalmente o contrário sobre isso. A religião diz, eu faço, logo Deus me deve. O Evangelho diz, Deus veio até mim, Deus foi misericordioso comigo e por isso eu estou agindo, vivendo naquilo que Ele é e por isso eu quero ser também. Por isso essa maneira de Jesus andar, quando eu me reconheço pobre de espírito, quando eu choro as minhas mazelas e eu quero ser como Ele, vejo os ídolos do meu coração, quando eu sou manso, ou seja, eu tenho controle agora de mim mesmo pelo poder do Espírito e posso olhar as pessoas de outra maneira, quando eu tenho fome, sede de justiça, de ver o justo juízo, o Pai abençoando não somente a mim, mas restaurando todo mundo, quando eu entendo que por ser assim eu posso estender as mãos e dar dignidade às pessoas. felizes, bem-aventurados, verdadeiramente plenos, são aqueles que enxergam as pessoas além daquilo que elas podem nos dar. Bem-aventurados os misericordiosos. E por isso ele diz que não é uma ação de mérito, mas uma ação de reconhecimento da nossa posição com Deus. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que o mundo jaz no maligno, que o mundo está totalmente desconfigurado e que somente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa se levantar, ela tem que se levantar. Nós como cristãos, nós somos esses que Jesus está dizendo porque nós fazemos parte desse reino e por isso não é um talento natural, você não tem algumas dessas aqui, mas todo cristão, ele começa caminhando como pobre de espírito, por isso ele chora pelo seu estado e recebe o consolo do Pai, por isso ele recobra a sua humanidade e ele não se relaciona no sentido que agora ele é manso, ou seja, ele está domado, controlado, ele não se relaciona a partir de impulsos, mas ele consegue enxergar os outros agir porque Cristo os restaurou e por isso ele olha o mundo, ele olha para si mesmo, ele olha para todas as coisas e ele tem fome de justiça, por isso ele estende a mão. Ou seja, a misericórdia é o primeiro ato que Jesus diz que faz parte das ações de um cristão. Então ele segue, ele diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nós vemos uma relação dessa com a segunda que diz, bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque nós devemos lembrar que a fé cristã não é uma questão da doutrina certa, da mente correta, da inteligência, mas antes é uma questão de coração. O coração, na Bíblia, diz respeito à inteireza do ser humano. O coração não diz respeito apenas aos sentimentos, mas à mente, às vontades e aos sentimentos, aquilo que eu sinto, às minhas emoções. O coração, na Bíblia, é o cerne do ser humano, é ele por inteiro. Por isso Jesus está dizendo, bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles entenderam uma coisa. Eles precisam limpar daquilo que não provém do Salvador. Eles precisam ser santificados. E por isso o texto disse, lá no início, Jesus disse, bem-aventurados os que choram. Porque eles querem ser transformados. Eles olham para si mesmos e falam, Deus, eu quero ser como o Senhor, por isso tira isso de mim. Ser limpo de coração não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com a ausência de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos, construímos no lugar de Deus. Nós vemos no Salmo 86, ele ora, ele canta a partir do verso 11 e 12. Olha o que o salmista diz a respeito da pureza de coração. Diz assim, Nós necessitamos de lembrar que a questão de ser puro de coração não é uma inocência, mas é um despojar do velho homem, dos ídolos. Eu gosto da frase de João Calvino, que diz, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E se você parar e prestar bastante atenção, você é o que você ama. É verdade. Você é o que você ama, o que você valoriza. E quando você constrói, valoriza algumas outras coisas, se não a presença, a pessoa, o nosso Senhor Jesus, quando você se apega a um time de futebol, ao seu próprio filho, a sua esposa, a sua empresa, aquilo quem você é, o maior ídolo da sociedade de hoje é o próprio ser humano. porque nós achamos que somos bons e conseguimos domar as coisas. Mas a questão é que o coração do homem, ele está sempre construindo um altar para aquilo que ele acha que lhe faz feliz. Por isso, Jesus diz que o verdadeiro cristão, a característica daqueles que fazem parte do reino de Deus, é um coração limpo, no sentido um coração que não tem outra pessoa dominando, se não o próprio rei dos reis. Você pode e você precisa sondar seu coração neste momento. Qual tem sido o seu ídolo? A grande verdade é que nós, evangélicos, nós temos muita dificuldade quando nós apontamos os ídolos romanos, católicos romanos, e dizemos que eles são idólatras, dizemos que eles são isso, que eles são aquilo, mas irmãos, nós temos que nos ater à nossa própria vida e não à vida do outro, entendendo que não é uma estátua, não é uma imagem em si, o próprio ídolo, mas o que eu construo a partir dela no coração. Eu já disse isso várias vezes e eu sei que é bem forte, mas quantas vezes nós, evangélicos, estamos adorando coisas diferentes do que o Senhor? Quantas vezes vemos reuniões, cultos, que não estão centrados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas centrados na mão dEle, naquilo que Ele pode me dar. Logo estão centrados em quê? No dinheiro. No dinheiro. Infelizmente, irmãos, nós precisamos entender e combater a idolatria no meio das nossas igrejas evangélicas, porque não se resume a imagens, resume a imagem que nós construímos no coração. Você pode ser um idólatra, mesmo se chamando de cristão, porque nós estamos nesse processo de limpeza do coração. O Espírito Santo habita em nós e vai nos mostrando, nos moldando. Então, permita que Ele faça isso com você nesta hora. Faça assim, Espírito Santo, dê o som do meu coração, vê se há em mim alguma coisa que impede que o Senhor seja o único Senhor da minha vida. porque Jesus está dizendo que a verdadeira felicidade é quando só existe um Senhor no nosso coração. Quando nós vivemos para Ele, movemos por Ele, proclamamos a mensagem dEle. Quando não existe nada nessa vida, dinheiro, sucesso, poder, família, times, qualquer outra coisa, ministério, não pode haver nada que ocupe o lugar de Deus no meu e no seu coração. Jesus, então, diz, bem-aventurados, bem-aventurados os puros de coração, porque eles não têm ídolos, eles têm o Deus verdadeiro e eles receberão, eles receberão, eles verão a Deus. Olha, em qual sentido que eles podem ver a Deus se Deus não pode ser visto? Deus não pode ser visto no sentido do olho nu, mas Ele pode ser visto na pessoa do Filho. Porque o próprio Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Mas nós ainda não temos como enxergar Jesus com os nossos olhos naturais e nem a Deus. Mas nós o vemos em duas instâncias. A primeira coisa que nós temos um insight sobre Deus é por aquilo que Deus fez. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. um povo, uma pessoa, um ser humano complexo, aonde a própria ciência já reconhece, em certas instâncias, que é impossível um ser humano tão complexo ser criado pelo acaso. Quando nós visitamos e entendemos o verdadeiro DNA do ser humano, a complexidade é tanta que já estão considerando e afirmando que existe um design inteligente por trás. Por isso, nós somos aqueles que podem, em alguma instância, ver a Deus por aquilo que Deus criou. e nós somos a coroa da criação. E nós também podemos ver a Deus num aspecto ainda mais real porque Deus revelou-se a nós pela tua palavra. Essa palavra é a revelação do Pai para conosco. É Deus lhe dando visão sobre quem Ele é. Por isso, não existe pureza de coração, não existe misericórdia, não existe mansidão, não existe choro, não existe pobreza de espírito se você não reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus que se revela a nós, que entrou no nosso tempo, que entra na nossa história. Você pode dizer dizer um cristão, mas você só terá frutos do ser de Cristo se você se apegar a essa palavra, a essa palavra. Muitas pessoas dizem que não creem na Bíblia por ser um livro velho, antiquado, e que provavelmente já foi alterado algumas vezes. Irmãos, pense bem, somente um Deus todo poderoso, assim como Jesus sendo Deus se tornou homem. A Bíblia ela vem na mesma lógica da ação de Deus para nos trazer de volta. Deus não está preocupado em se provar para mim e para você. Deus não está preocupado em se provar para as pessoas para que então elas reconheçam após um estudo milimétrico sobre aquilo que Deus tem que me provar porque Deus não está querendo se provar Deus está se revelando e por isso as escrituras elas são para mim a palavra de Deus porque justamente elas demonstram um Deus que não está nem aí para se provar mas ele nos ama de tal maneira que ele aceita que ele se coloca nessa situação de vulnerabilidade por mais que ele seja o criador do céu e da terra ele se coloca não porque ele precisa ou porque ele não é mas porque nós precisamos que ele fale a nossa linguagem é de alguma forma Deus como um pai porque Deus é pai Deus vem e olha aqui para nós eu tenho dois filhos o André de cinco anos e o Henrique de oito e eu sou muito maior que eles então quando eu quero ensiná-los eu me ajoelho para olhar nos olhos dele a Bíblia é justamente Deus entrando e se ajoelhando de uma maneira na sua linguagem na nossa história dentro da forma que eu posso compreender ele entra na nossa geografia ele entra na nossa linguagem ele se revela de uma maneira que eu posso de alguma forma buscá-lo entendê-lo é por isso que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus porque eu tenho certeza que Deus me ama tanto que ele não está preocupado em se provar nesse sentido de não encontrarem erros mas ele está muito mais preocupado naqueles que se reconhecem pobres de espírito e veem que as escrituras são de fato um Deus Pai que entra na nossa história na nossa linguagem na nossa maneira de poder de vermos e conhecê-lo que coisa maravilhosa será que você tem dado valor aquilo que pode mudar e nos trazer a verdadeira felicidade eu fico maravilhado todos os dias que eu leio as escrituras porque são elas que de fato purificam por elas que transformam porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê a palavra de Deus é justamente o poder de Deus para nos transformar para nos limpar para te dar de nós todos os ídolos deixe que a palavra encontre espaço no seu coração porque bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Deus eles terão uma sabe uma forma uma clareza para com Deus capaz de fazer com que eles vivam de uma forma muito mais parecida com Jesus do que quando nós estamos cheios de vozes dentro de nós mesmos e o texto segue diz assim verso 9 bem-aventurados os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus novamente nós temos que lembrar a correlação que Jesus faz das oito bem aqui dizendo que ele diz olha bem-aventurados os pobres de espírito ele relaciona aos misericordiosos bem-aventurados os que choram ele relaciona aos puros de coração e agora bem-aventurados os mansos e os pacificadores porque a mansidão tem tudo a ver com o nosso chamado o nosso fruto a nossa ação de sermos pacificadores neste mundo porque somente quem consegue se domar somente quem sabe escolher além das circunstâncias somente quem é manso no sentido que sabe que sabe dar uma pausa nas circunstâncias e consegue enxergar e escolher além do seu ego além daquilo que é bom para si mesmo somente e escolher segundo a vontade de Deus somente o manso um animal selvagem domado é capaz de carregar a mensagem de paz e que paz é essa e por que o mundo precisa de paz lembremos o sermão do monte é um sermão de um rei que se assenta para mostrar as maneiras os valores os princípios as características do seu reino e o reino é um reino de paz diferente dos reinos dos reinos desse mundo ou seja você já se perguntou por que existem tantas guerras e lutas neste mundo você já se perguntou por que que a gente briga tanto por que que a gente faz guerra tanto por que que nações se levantam contra outras por que que a história até mesmo na própria bíblia nos mostra impérios caindo e se levantando por que por causa de uma coisa a causa de toda desordem a causa de toda guerra a causa de toda briga a causa de todo egoísmo está centrado em uma palavra pecado é o pecado o pecado nos mostra que o problema não reside em uma sabe em nós nos levantarmos como todos buscando a paz porque quanto mais mensagem de paz nós vemos nós vemos que continua o preconceito o bullying as guerras por que? porque o problema do pecado não é exterior ele é um problema do coração é por isso que é tão lindo ver que Jesus vai construindo um ser feliz de uma sabe de forma tão maravilhosa porque antes de ser pacificador você tem que ser puro de coração para que não exista em você essas vozes antes de ser um pacificador você precisa ser manso por que? por que as guerras internas ou as guerras nacionais as guerras civis que nós vemos no nosso próprio país acontecendo por que? por que que existe tantas coisas? por que o nosso coração ainda não encontrou repouso por que não existe repouso em outra coisa senão Senhor por isso nós somos esses pacificadores que seremos chamados filhos de Deus porque Deus veio ao mundo não para julgar o mundo mas para que o mundo seja salvo por meio dele essas são as palavras de Jesus no evangelho de João dizendo eu não vim julgar o mundo mas eu vim salvá-lo eu vim com uma mensagem de paz o evangelho é justamente a única mensagem a boa notícia de que Deus está no nosso meio de que Deus veio até nós porque era impossível irmos até ele para que agora o nosso problema não fosse externo mas o problema do pecado do egocentrismo o problema do orgulho o problema de queremos ser nós mesmos os nossos próprios donos o problema acabou quando eu entendo e coloco o verdadeiro Senhor de todas as coisas no seu lugar então nós temos que entender que o pacificador é quem tem uma nova visão sobre si mesmo a primeira coisa que ele diz é que ele enxerga a vida diferente dos outros ele enxerga a vida a partir de uma realidade que os outros não tem porque é impossível buscarmos a paz estabelecemos uma paz concreta se nós estamos nos relacionando buscando o nosso próprio interesse porque em algum momento o meu interesse esbarra com o do outro e nós vamos ter que conciliar em algum momento isso pode dar errado e nós não vamos conseguir dar conta Jesus é o príncipe da paz justamente porque ele nos mostra uma nova realidade de vida e nos dá a paz que excede todo entendimento uma paz que não é ausência de conflitos externos uma paz que não é ausência de tempos difíceis mas é uma paz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ainda que esteja tudo pegando fogo dentro de nós existe uma nova realidade de vida por causa do príncipe da paz Jesus nos mostra e uma das coisas que todo pacificador vive é que ele não fala o que não deve o pacificador é aquele que consegue ser manso se domar enxergar a vida dentro do controle que ele escolhe bem as suas palavras aí nós chegamos numa parte difícil eu vejo mesmo tendo toda dificuldade de fala que eu tenho o quanto que é difícil escolher as palavras certas no momento certo para não machucar as pessoas mas para restaurá-las quantas pessoas nós não já ferimos porque nós não somos pacificadores pacificadores não são os políticos que não falam na verdade e que sabem escolher para bajular diferente disso eles enxergam a situação a partir do evangelho e eles querem levar as pessoas ao príncipe da paz por isso eles escolhem bem as suas palavras eles não falam aquilo que vai destruir mas aquilo que vai construir e a verdade constrói o nosso problema não é falar a verdade é falar a verdade sem amor o nosso problema não é sermos sinceros mas é sermos grossos porque toda sinceridade bem recheada de afeto de carinho ela é muito bem-vinda o problema não está somente na forma mas no coração o pacificador ele promove a paz porque é um chamado de Deus dado a todos nós para sermos agentes de reconciliação nós somos chamados Paulo diz isso muito bem na sua carta que nós somos o povo que tem a mensagem de reconciliação ou seja qual tem sido a sua mensagem de vida qual é qual é o resultado das suas palavras para as pessoas nós somos chamados filhos de Deus seremos chamados filhos de Deus porque nós pertencemos a Deus e não apenas isso porque nós somos parecidos com o filho de Deus com Jesus Cristo o nosso Senhor os pacificadores eles buscam reconciliar o mundo caído o mundo do pecado com o príncipe da paz a nossa mensagem não é uma mensagem de juízo no sentido de que nós estamos aqui para exercer o julgamento porque esse julgamento acontecerá no retorno de Cristo ele é o justo juiz nós somos o povo da reconciliação se você está me ouvindo nessa hora e você está amargurado ferido saiba que Jesus te colocou para ouvir essa pregação para cultuar ao Senhor nesse momento para que você saiba que ele veio para reconciliar você com o Pai você que não é um cristão mas está ouvindo essa mensagem parou na frente da televisão do celular de alguma maneira alcançou e te prendeu saiba que Jesus é diferente dos religiosos que oprimem Jesus é o salvador daquele que precisa e que reconhece que precisa de perdão que se arrepende dos seus pecados Jesus veio estender a mão para mim e para você e por isso todo cristão verdadeiro é alguém que não olha para o outro com juízo nos olhos com essa forma sabe drástica opressora mas é alguém que busca o tempo todo reconciliar as pessoas com Deus eu adoro ver as pessoas aprendendo a trazer umas às outras a verdade de Cristo ao evangelho de Cristo por isso sejamos pacificadores aqueles que reconciliam aqueles que mediam aqueles que levam uma mensagem de esperança o grande problema está na nossa indefinição ou na nossa forma muitas vezes religiosa de ser todo religioso é incapaz de ser um pacificador porque ele tem um olhar de julgamento para o outro da mesma forma que vemos Jesus nos mostrar o olhar dos religiosos dos fariseus e Mateus Marcos Lucas e João aonde nós vemos muito bem que eles não se misturavam eles não se engajavam eles tinham raiva porque Jesus se assentava com os pecadores Jesus veio salvar pecadores Jesus veio salvar a minha vida a sua quando nós reconhecemos que somos pobres somos carentes por isso choramos e ele nos concede a mansidão o sabe o novo domínio do que é ser verdadeiramente ser humano ele nos dá fome e sede da sua justiça e não da nossa ele nos faz viver a vida de misericórdia ele nos faz sermos limpos de coração livres de todos ídolos toda idolatria que nos impede de chegar até ele e ele nos dá essa característica esse fruto de sermos arauto da mensagem do rei o rei da paz o príncipe da paz e no verso 10 Jesus segue e diz a última que diz assim bem aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus eu não sei se você percebeu que no verso 3 quando ele fala a primeira ele diz bem aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus tempo presente fato concreto eles esses fazem parte os que se arrependem os que reconhecem e depois ele vem dizendo sobre coisas que serão mas na oitava bem aventurança Jesus diz bem aventurados os perseguidos por causa da justiça novamente porque deles é o reino dos céus nós não estamos aqui dizendo sobre um conjunto ético moral sobre como participar desse reino nós estamos dizendo sobre as características o DNA o fruto o ser do verdadeiro cristão como é o reino de Jesus o reino de Deus diferente dos reinos dos valores dos princípios do nosso mundo perdido aonde o poder exerce maior influência Jesus está dizendo que no reino dele os pobres de espírito pertencem são são os membros são os filhos são aqueles que de fato fazem parte Jesus está nos dizendo no meu reino os poderosos os que acham que não precisam de ninguém os que excluem a mim aqueles que excluem os outros aqueles que olham para os outros de uma forma diferente esses o reino não é deles mas os pobres de espírito e os perseguidos são aqueles que já vivenciam que já fazem parte do reino que chegou com o Senhor Jesus o nosso Salvador e ele diz então que nós devemos entender que o modus operandi do reino de Jesus é centrado na pessoa dele e não na nossa isso faz toda diferença porque ninguém é perseguido à toa ninguém se deixa perseguir ninguém ninguém se regozija nisso de uma forma simples mas o que Jesus está dizendo aqui nos leva a lembrar sobre aqueles que ele disse bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça porque esses são perseguidos por causa da justiça então nós não somos perseguidos à toa nós somos perseguidos por causa da justiça mas que justiça é essa? porque muitas pessoas hoje se sentem perseguidas por outras coisas e vamos entender aqui existem pessoas que usam e que se dizem perseguidas mas elas são verdadeiros chatos um povo que não entendeu a realidade do que é ser um pacificador um manso do que é ser um limpo de coração pessoas que querem enfiar Jesus sabe goela abaixo fanáticos religiosos irmãos isso não faz parte das características daqueles que pertencem a Deus os fanáticos são aqueles que não sabem dialogar que acham que eles precisam e que eles tem que enfiar oprimir e que eles são diferentes dos outros não no sentido de serem diferentes de outro reino mas diferentes como aqueles que estão certos e não abrem mão de um diálogo e olham para os outros como se eles fossem menores toda religião que não tem aquilo que é de Cristo porque Cristo não veio para instaurar uma nova religião ele veio para nos restaurar na imagem e semelhança de Deus que foi desconfigurada a religião é toda a tentativa que os homens fazem para se voltar a Deus a mensagem de Cristo o Cristo vindo até nós o rei se é chegando a nós se é sentando no monte e falando sobre o reino dele é Deus se é chegando até nós por isso a justiça que nós somos perseguidos ela está se referindo a primeiro a justiça que nos foi imputada pela graça de Cristo por meio da fé na obra de Jesus nós fomos salvos pela graça por meio da fé isso não vem de nós é dom de Deus mas essa justiça provoca em nós uma fome e uma sede é uma justiça implantada porque foi nos imputada é uma justiça moral e social nós somos ou devemos ser diferentes porque nós somos pacificadores nós nos reconhecemos como pobres de espírito nós somos mansos nós não reagimos para com a vida mas nós propomos a ação de um novo reino por sermos diferentes por darmos respostas diferentes por não vivemos na ação e reação das vontades das emoções por mais que isso seja difícil porque é um processo ocorrendo dentro de nós aonde o velho homem sai e o novo homem chega nós somos de fato perseguidos e somos felizes diz o texto somos plenos por quê? porque nós temos fome e sede para que todos possam viver a luz daquilo que Deus nos criou para viver e nós vivemos de uma maneira diferente do mundo diferente de um mundo centrado em si mesmo e isso incomoda as pessoas isso faz com que elas não tolerem esse agir para o bem nós não estamos falando aqui de uma cisão de uma divisão entre polos falando assim olha eu sou assim e tudo mais de guerra não nós estamos aqui dizendo lembrando que Jesus em João disse olha eles me perseguiram também mas por que que eles perseguiram Jesus porque Jesus quebrava com amor o modo de operação da religião e do paganismo Jesus ele vinha com verdade e graça a graça dele era tão verdadeira era tão genuína a sua maneira de viver quem ele era é tão divino é tão de outro mundo é tão sendo implementado num reino que chega que as pessoas não conseguem suportar de tamanho sabe inveja egoísmo de alguém que é diferente e alguém que ama que abraça e que não aponta o dedo Jesus traz verdade com graça e isso incomoda incomoda porque em João 15 versos a partir aqui do verso João 15 aqui é Jesus diz assim este é o meu mandamento verso 17 amem uns aos outros se o mundo os odeia tenham em mente que antes odiou a mim se vocês pertencessem ao mundo eles ele o amaria os amaria como se fossem dele todavia vocês não são do mundo mas eu os escolhi tirando-os do mundo por isso o mundo os odeia lembrem-se das palavras que eu lhes disse nenhum escravo é maior do que o seu senhor se me perseguiram também perseguirão vocês se se obedeceram a minha palavra também obedecerão a de vocês o cristão autêntico não é aquele que é louvado por todos aquele que busca ser louvado por todos é aquele que quer ser bajulado ou quer bajular aquele que tem medo de mostrar um novo e vivo caminho a grande verdade é que a mensagem de Jesus incomoda os dois polos dos religiosos que viviam cercados fechados no seu gueto se achando superiores e merecedores de Deus e todos os pagãos que queriam viver para o seu próprio prazer deixando a vida levá-los mas aqueles que se reconhecem pecadores tanto desse extremo quanto desse extremo esses encontram o Senhor Jesus porque eles reconhecem que precisam e é por isso que os pecadores amavam e amam Jesus porque todo aquele que se reconhece pecador que se reconhece em falta ele se apaixona por Jesus porque Jesus nos traz a mensagem e traz a consumação o poder para sermos salvos perdoados redimidos restaurados Jesus naquela cruz ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos salados é esse Jesus que está dizendo olha felizes felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça aqueles que o mundo não é digno de chamar de seu aqueles que são diferentes não porque se vestem diferentes porque falam diferentes mas porque agem totalmente diferente diante de um status de uma maneira de um código totalmente centrado em nós mesmos mas o verdadeiro cristão é aquele que chora é aquele que se domina por meio ou se deixa ser a partir do poder do próprio espírito é aquele que estende a mão é aquele que traz a paz é aquele que chega em um lugar e as pessoas veem que ele é diferente mas ele não repele as pessoas mas ele aproxima as pessoas dele Jesus nos chama para vivermos essas verdades para sermos para sermos esses esses que anunciam a sua mensagem não apenas da boca para fora mas com a nossa própria história eu lembro de Paulo vindo e dizendo olha olhem para mim sejam meus imitadores como eu sou de Cristo será que nós temos como olhar chegar no trabalho em casa e dizer para as pessoas olha olhem para mim olhem para mim talvez nesse dia nessa hora você entendeu que você precisa de um salvador de que Jesus é o caminho a verdade e a vida você entendeu que é impossível ser misericordioso pacificador limpo de coração é impossível entender que a felicidade está em coisas que estão de ponta cabeça nos valores desse mundo a ponto de sermos perseguidos por causa desse Jesus mas você entendeu que você é um pecador que você precisa e que você quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida neste momento se você assim quer fazer eu quero orar por você mas após que eu ore por você eu quero saber quem você é eu quero entrar em contato com você e nós temos uma equipe que está pronta para receber a sua ligação agora nós temos um time preparado para orar por você agora então ligue para esses números que vão aparecer agora na tela e nós vamos orar por você conduzir você até o príncipe da paz Jesus o nosso Senhor você que diz Jesus eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida eu quero fazer parte do teu reino eu quero fazer parte da tua vida eu estou cansado desse peso que é tentar ser alguém neste mundo de tantos impérios e de tanta guerra exterior e interior você que olha para o seu coração e vê que existe uma guerra tão intensa aí dentro que você sofre e no outro dia você está feliz mas não existe uma identidade Jesus quer restaurar a identidade que ele te criou para viver por isso liga agora e nós vamos orar por você mas se você não pode ligar você pode enviar um e-mail para nós quarta arroba lagoinha ponto com quarta arroba lagoinha ponto com nós vamos responder você nós vamos buscar engajar você na igreja mais próxima da sua casa e se você mora em Belo Horizonte Contagem Betim aqui perto eu te espero na nossa igreja todos os domingos às 10 horas às 6 da tarde ou às 20 e 30 que é o culto que eu dirijo aqui no templo todo domingo nós estamos aqui para receber você mas não deixe de ligar para nós ou enviar um e-mail em nome de Jesus eu oro a Deus que ele possa falar com você transformar seu coração nesse dia e que essa mensagem encontre um solo fértil e que produza frutos frutos que você possa não apenas entender mas que você possa viver a realidade de um verdadeiro cristão te espero na próxima quarta-feira para entendermos mais sobre o sermão do monte Deus te abençoe